Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje eu preciso de um pouquinho da paciência e atenção de vocês, porque vai ser uma análise um pouquinho mais aprofundada. A gente vai falar da OceanPact, que teve um resultado que está cada vez mais complexo a compreensão, eu vejo como muito alinhada e muito positiva, mas isso daqui eu vou explicar justamente o porquê. A gente tem a operação aprestadora de serviços em ambiente marinho, estudo, proteção, monitoramento, uso sustentável do mar, não é propriamente ESG, é muito mais vinculada a suporte e operação de oil and gas, de petróleo. Basicamente, a gente tem dois segmentos, embarcações e serviços. Isso daqui tudo explicado inúmeras vezes aqui embaixo, na descrição do vídeo, onde você encontra cada uma das análises, aqui no caso, desde o IPO. O resultado, como dito, muito alinhado, como esperado, a gente tinha comentado isso na análise do trimestre anterior, primeiro trimestre de 2022, que a gente ia ter um trimestre pressionado, o que vem acompanhado justamente do operacional financeiro pressionado na operação, nada mais do que o que a gente já vinha aguardando ali. Mas alinhamento da operação é muito positivo no médio e longo prazo. A junção de investimentos feitos, agora direcionados à geração de valor, a dinâmica do setor e a capacidade da gestão, todos pontos muito positivos que levam a gente a ter aqui um investimento muito, muito positivo. E aí eu vou justamente entrar ponto a ponto aqui. A dinâmica da operação pré-investimentos, lá do IPO até aqui, explicada em vídeos anteriores, aqui embaixo vocês encontram tanto o vídeo do IPO, quanto do quarto trimestre de 2020, que são vídeos relevantes para compreender como é que a gente chegou até aqui. É interessante para ver justamente o follow-through da gestão, que significa dizer o quê? A capacidade da gestão de ir até o ponto que eles se colocaram dispostos aí. A gente vê isso exatamente, a entrega do que foi proposto no IPO. A gente inicia pelo do diligence, fazendo a amarração de tudo aqui no final do vídeo, a amarração da tese no final do vídeo. A frota na tela com o market share, dando um pouco mais de cor, a frota fica estável daqui para frente. Não existe mais pretensão nesse momento de investimento em embarcações, até porque o setor está com uma escassez considerável de embarcações disponíveis. Você tem um inflacionamento, claro, dos preços das embarcações, o que diga-se de passagem cria um ambiente muito positivo para a gente, mas eu vou comentar isso mais para frente. A receita líquida com aumento de 25,2% year-on-year versus o mesmo período do ano passado, obviamente causada em grande parte pelo aumento considerável de embarcações, a gente tinha 18 embarcações naquela época, e uma queda de 13,1% versus o período anterior, justamente esse período mais pressionado que a gente está vivendo agora. O EBIT ajustado com aumento de 9,9% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 27,9%, 28% versus o trimestre anterior, o primeiro trimestre de 2022, a margem vai a 15,6% versus 18,8% no trimestre anterior, e 17,8% no mesmo período do ano passado. Nada além do esperado. O prejuízo líquido atinge 76,6 milhões, um prejuízo considerável, dada a redução considerável no EBITDA, que é justamente pressão no trimestre, você tem ali a geração inicial que vai levar ao lucro consideravelmente reduzido, o trimestre pressionado já é esperado, atrelado ao resultado financeiro, que deve se manter nos níveis atuais, dado que a gente deve ter um menor nível de investimento, a gente vai ver isso no CAPEX mais para frente. E estamos aí numa proximidade da estabilização dos juros, já começamos a ver a curva de juros ali querendo parar próximo dos 14%, então não deve ter uma continuidade no aumento disso, isso foi comentado inclusive nos seleções que está aqui embaixo, a questão ali da possibilidade de um juros subindo consistentemente, não vejo isso acontecendo. Então a gente deve ter esse valor próximo desses níveis enquanto a gente tiver alavancagem nos níveis atuais. À medida que a gente for reduzindo a alavancagem, a gente tem uma redução disso daqui. Além da depreciação, que não é caixa, e é parte desse tipo de operação, nada mais do que o esperado, o restante ali, câmbio e tributação exógeno, não é como se a gente tivesse controle específico sobre aquilo. O fluxo de caixa operacional positivo, ainda assim pressionado pelo período pressionado, a gente pode ver isso aí pela geração, a parte do fluxo de caixa que é gerada pelo EBITDA, claramente vem menor do que poderia ir em uma situação de maior taxa de utilização das embarcações. A alavancagem tem mais um aumento dentro do esperado, comentado no primeiro trimestre de 2022, que a gente deveria ter mais um aumento, não preocupem em absolutamente nada, agora a gente deve justamente começar a ter as reduções, estabilidade talvez no próximo período, mas começa a ter as reduções, dado justamente a melhor operação, a menor redução de dispêndio para investimentos e por aí vai. A gente deve ter justamente esse cenário daqui para frente. Então aqui amarrando a tese, conforme colocado, o resultado pontual, negativo, não incomoda, a operação usou o período até aqui para se colocar em uma posição estrategicamente forte, com fortes investimentos feitos até o momento, agora contando com o quadro completo das embarcações almejadas, como a gente pode ver na tela, o que num primeiro momento acaba ampliando a necessidade de dispêndio, de forma desproporcional, você tem muito mais gasto do que recebimento, à medida que as embarcações vão chegando, e aí sim sendo alocadas, encontradas e por aí vai, o que é evidenciado ali pelo forte aumento no PEX, no Operational Expenditure, gasto para manter a operação rodando, especialmente no que tange pessoal, você demanda bastante pessoal aqui nesse tipo de operação, também acrescido ali de uma manutenção preventiva que eles têm feito, justamente algo que evita um custo mais alto no longo prazo, então isso daqui deve ser algo que deve gerar rendimento para a gente no longo prazo, mas que agora gera um custo de manutenção um pouco mais forte nesse momento. Mas que tira a necessidade, essa compra dos navios iniciais, tira a necessidade de maiores investimentos no futuro, o que ele viu, o CAPEX, que a gente pode ver na tela com a redução, ele é tirada grande daquela parte de compra de embarcações, em um momento de escassez de embarcações, a gente não só iria pagar, ter um dispêndio de caixa forte, agora a gente teria um dispêndio de caixa pagando consideramente mais inflacionado pelos navios que a gente viesse a ter interesse ali num período desse de escassez de embarcações disponíveis para a compra. Isso atrelado ao engajamento das novas embarcações, permitindo a frota completa operando pela primeira vez desde o IPO no terceiro trimestre de 2022, o trimestre agora que a gente está rodando, com a chegada de duas embarcações, a Pearl, não sei o que, e mais outra que está aí na tela. Em um cenário de backlog robusto, num momento equivalendo a duas vezes e meia o faturamento dos últimos 12 meses, isso vale lembrar mesmo com o crescimento desse faturamento, que nesses últimos 12 meses bateu pela primeira vez um bilhão de reais, com disciplina em gastos gerais administrativos, o conhecido de GENEI, que teve redução como proporção na receita líquida quando a gente olha os números do primeiro semestre de 2022, com o setor restrito em oferta, o que tem gerado aumento nas diárias, o que favorece os próximos fechamentos nossos de contrato, só para ter algum nível de noção aí, em alguns tipos de embarcação, eu não vou entrar em qual é a embarcação, porque eu acho que não é o ponto, mas em alguns tipos de embarcação, ali as diárias que eram costumeiramente na faixa dos 16 mil dólares, passando para os 25 mil, 26 mil dólares, e outros navios que tinham diária, outras embarcações que tinham diária na faixa dos 26 mil dólares, passando para os 45 mil dólares. Então a gente vê um enfocionamento claro na taxa paga por esse tipo de serviço, o que claramente para a gente que é prestador de serviço, acaba favorecendo bastante a visão de médio e longo prazo. Nos colocando então todos esses fatores em uma posição bem positiva para aproveitar os próximos momentos. O quadro de utilização das embarcações, deixei isso um pouco mais claro, a gente tem uma redução nas taxas esperadas para o segundo semestre, comparativamente com os números que a gente tinha na expectativa colocada no vídeo do trimestre anterior, mas ainda assim continuam muito positivas. As mudanças mais relevantes na tela são no Bandolim, Manuel Luiz, Trindade, e aí respectivamente, a mobilização passada mais para o terceiro trimestre 2022 no Bandolim, o potencial, a contratação passa de potencial para contratado no Manuel Luiz, o que melhora para a gente dizer uma mudança positiva, e no Trindade passa de potencial para sem contrato, que de qualquer forma deixa aberto para possível concorrência se for o caso, por enquanto esta é a situação. Mas ainda assim, muito robusta a taxa de utilização. A empresa está claramente entrando na fase de rentabilização da operação, de forma muito estruturada, consolidando os investimentos feitos, em um momento de escassez de oferta no serviço que ela presta, o que deve gerar, obviamente, resultados muito positivos daqui para frente. A abertura das operações de embarcações e serviços, para quem quiser mais detalhes aí na tela, como sempre, como de praxe, é só pausar, a gente sempre começa com embarcações primeiro, a gente tem algum nível de informação, mas eu estou fazendo bem esmiuçado dessa vez, então não deve ser bem necessário. E na sequência de serviços, a gente vê ali justamente os detalhes, serviços acabam sendo mais específicos com uma ou outra operação, pouco previsível, um pouco mais volátil, nada de problemático, é parte do tipo de operação. Por último, eu gostaria só de ressaltar a positividade do Red Cambial, em geral, me perguntam, qual é, para que fazer isso e tal, e aqui a gente tem agora um dado bem interessante, que saiu ali, tinha saído antes, agora a gente tem um comparativo. Eu vejo isso com a gestão com uma atitude bem positiva, por quê? Porque o Red Cambial acaba isolando a operação de um fator exógeno, que é o fator cambial, então é um fator que a gente não controla, deixando cada vez mais eu responsável pelo ganho da operação, e não o que acontece com o intempere de moeda, porque eu estou operando com duas ou três ao mesmo tempo. Colocando o efeito do dólar sobre a EBITDA, aí na tela, e comparando o que a gente tinha na expectativa, em como oscilava a operação, o EBITDA versus o dólar no quarto trimestre do 21, versus o que a gente tem agora no segundo trimestre pós o Red Cambial, a gente vê claramente a redução agressiva na influência do dólar versus a operação, que vale lembrar, o dólar é algo que a gente não controla, e a operação, que é algo que a gente roda muito bem. Então anteriormente a gente tinha uma influência de cada 10 centavos de dólar, cada 10 centavos de real que mudava no preço do dólar, a gente tinha um efeito positivo ou negativo de R$ 9 milhões no EBITDA, agora esse efeito muda para R$ 2 milhões, isolando a operação um pouco mais, deixando ela mais dependente do que eles sabem fazer, menos dependente de Intempérie Cambial. Então eu vejo como um ótimo movimento. Isso dito, a minha posição está aqui do lado, aí você pode ver que é uma posição gigante. Lá embaixo a gente tem a operação da ponta mais barata vendida, fechada com 33%, explicado nos seleções e na Live 127. De qualquer forma, esse não é o ponto, o ponto ali é justamente aquele com o númerozinho 1, 2 e 3, que eu imagino que eu devia ter conseguido colocar aí. Mas a gente tem ali eu triplicando, quadriplicando a operação, então a gente tinha toda aquela operação de cima, o que tem o númerozinho 1 é dobrada, o que tem o númerozinho 2 eu estou triplicando e o que tem o númerozinho 3 eu estou quadruplicando naquele coisa. Então assim, os 3 ali de baixo são 3 quartos da operação como um todo. o que apenas para mostrar a efetividade de paulatinamente construindo a posição sem tentar adivinhar preço nem nada disso, essas três operações finais levaram meu preço médio a 3,23. Isso mesmo com a entrada no IPO a 11,15, ainda assim o preço médio está em 3,23. Esse é o nível do quão eficaz é esse tipo de forma de operar. Eu levo em consideração operação, operação, então assim não tenho grande expectativa de que a gente passe com folga ali os 11,15 assim que o mercado acordar para isso daqui eles começarem a entregar mais resultado e ser menos aquela coisa de ter que ver sete movimentos à frente para entender que a operação está muito bem posicionada mas de qualquer forma é interessante saber que o preço médio como um todo está ali na faixa dos 3,23 para compreender como essa composição de posição do portfólio é positiva para a gente. Finalizando, a operação muito alinhada e positiva, a evolução contínua da operação é o que a gente vê continuamente desculpa mas faltou palavra aqui preço extremamente descontado ainda demonstrou resiliência e capacidade de expansão agora consolidando a operação que é justamente uma parte também é parte do processo está em um momento muito positivo no setor como foi mostrado ali mais cedo está com escassez já refletindo em diária de navio e por aí vai está muito bem posicionada com uma quantidade considerável de embarcações longo prazo extremamente positivo grande espaço para a consolidação dos investimentos feitos muito, muito feliz com o andamento da operação está aí dúvida dúvida eu estou sempre no arroba investir com sim só ir lá falar comigo não trago a pessoa amada mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe um grande abraço a todo mundo e eu estou vou tentar fazer o máximo de análises possíveis agora encavalou tudo quanto é resultado vou pegar primeiramente as operações que tiveram um pouco mais de nuances um pouco mais de dúvida caso de mudar mais ambipare por aí vai e aí a medida que o tempo vai passando acho que essa é a primeira vez na vida que eu vou deixar Minerva lá para o final porque de fato o resultado foi ridiculamente absurdo de qualquer forma a gente vai aí vendo as análises amanhã sexta-feira temos de qualquer forma independente do que acontecer o movimento compondo a tese um beijo a todo mundo e até amanhã galera valeu